Seus olhos me fascinam E tiram o meu chão Seu toque tão suave Carinho que me leva a paixão Um sorriso que me faz suspirar Um beijo que me faz perder o ar Tão doce quanto o mel Me leva até o céu A melhor sensação que eu posso ter É poder em seu amor eu me envolver Toda vez eu me perco no seu olhar Eu não consigo deixar de te amar Me sinto tão feliz com você ao meu lado É como se o tempo tivesse parado Me sinto tão feliz quando juntos estamos Oh meu bem como eu te amo Te amo Seus olhos me fascinam E tiram o meu chão Seu toque tão suave Carinho que me leva a paixão Um sorriso que me faz suspirar Um beijo que me faz perder o ar Tão doce como o mel Me leva até o céu Me leva até o céu Me leva até o céu O sorriso que me faz suspirar Um beijo que me faz perder o ar Tão doce como o mel Tão doce como o mel Me leva até o céu Princesa, te amo Meu anjo Princesa, te amo Princesa, te amo Princesa или,,, o mel Peelo Entre Tod Cu Me leva até oğlu Me leva até o próximo Loop